Hoje um vídeo especial, eu tô com os amigos do Brasil, aqui o Marcelo, a Daniela e a Bruna. O Marcelo e a Daniela, eles têm um canal no YouTube, vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser conhecer. E eles vieram me visitar, que eu tô mostrando um pouco de Paris pra eles. E hoje o vídeo vai ser Paris, mais uma vez. Eles aqui pra conhecer o Museu do Louvre, a gente vai fazer todas aquelas coisas que vocês já viram aqui no canal. E mais um pouco, fica no vídeo aí que vai ficar da hora. A gente vai ir, vai pra Catedral de Notre Dame, como os manezinhos da ilha lá. É, o gaúcho tentando falar manezinho é mais complicado. É difícil, né? Ai, que bárbaro. Vamos lá na Catedral de Notre Dame agora. Já tô. Tidia, mano. Tidia, mano. Tidia vai parar. Tidia. Eu tô na parte de trás da Catedral de Notre Dame, essa daqui é aquela famosa ponte que eu sempre falo nos vídeos. Antes era a ponte dos cadeados, mas tiraram tudo e colocaram vidro pra que não coloque cadeado. E aí Marcelinho, o que que tá achando da ponte? Tá tudo maravilhoso, né? Só que botaram os vidrinhos aqui agora pra não colocar mais cadeado, né? Nem cadeado não entra mais, porque tinha tanto cadeado que parece que a ponte tava caindo, né? Tão pesado, tanto cadeado que tinha. E aí Dani? Fiquei triste saber isso agora, né? Porque imagina quem colocou esse cadeado aqui anos atrás e volta aqui, tem uma decepção, né? É, mas aí tu imagina a ponte cair por causa dos cadeados. Não, imagina esse amor se rompendo lá onde aconteceu, botaram o cadeado aqui e acabou o amor lá. Eu trouxe eles aqui pra conhecer a Catedral de Notre Dame, mas tá daquele jeito que vocês sabem, né? Por causa do incêndio que teve. Então nem vale muito a pena filmar ou mostrar alguma coisa. Tá cheio de andame, então... Que legal, grande, arquitetura, massa, gigante, né? Muito legal. A gente queria conhecer por dentro, mas tá tudo fechado, né? É, não vai. Então, deixa pra uma próxima. É, uma próxima vez. Chegou a hora de cozinhar pra essa galera, né? Então, vamos lá. Sempre acompanhado daquela cervejinha, né? 8,6 de álcool. É o combustível. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos ver. Olha, Bruna. É um momento bom de tirar foto. Está todo mundo dormindo. Agora a gente está se dirigindo à Galeria Lafayette. Vocês que acompanham o canal aí já conhecem, mas eu não poderia deixar de mostrar essa galeria para os meus amigos. É incrível. Galeria Lafayette. Vamos ver se a gente consegue entrar também, né? Porque agora é nove horas. Tomara que não esteja fechado. Jogador caro. Desfilando na Broadway. Não sei. Bom, a gente veio aqui, mas está fechado. Não sabia que fechava tão cedo. Eu queria mostrar para eles o pôr do sol, mas a gente vai voltar aqui amanhã e de dia mesmo, eles vão ver a vista. É bem legal. Tem uma vista muito bacana. Vocês já devem ter visto nos vídeos aqui do canal. A gente vem aqui amanhã, não tem problema. Vamos fazer uma outra coisa. Não sei porque ele está fechado tão cedo, mas vamos lá. É um jeito bom de pensar, né? A vida. É muito legal. Paris é sempre Paris, né? A terra do amor, dizem, né? Cidade de luz. Cidade de luz. E aí, Daniela, quem está achando do passeio? Eu estou apaixonada por tudo que eu estou vendo. Cada passo é um clique, né? Estou arrumando tudo. Recém começou. É. Agora a gente vai subir o teleféricozinho lá. Obrigado. Tô achando sensacional, cara. Eu fico cada vez mais encantado com as arquiteturas, com as igrejas, com as catedrais. Eu fiquei encantado com a Notre Dame, mas agora eu estou mais encantado ainda com a Sagrada Coração de Jesus. Eu sempre disse, né? Paris é sempre Paris, não adianta. Sempre que eu venho aqui, é sempre diferente. A gente tem que achar um espaço para colocar um cadeado, aí vai ser eterno. Porque os caras estão metendo uns em cima dos outros, né? E aí? É. 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 Cabaré é clube de dança, aquelas danças antigas. Não é o que vocês estão pensando, não, safadinho. Por isso que eu não vou entrar. A gente veio aqui para entrar. Quando eu disse que não é, eles não quiseram entrar. E agora eu trouxe eles para conhecer The Dia, né? Porque é outra coisa. Muda muito. É muito diferente. O Rachel, The Dia e The Noites estão ali. O Marcelo, a filha dele, a Daniela. Olha o crossover aqui, ó. Estão gravando para o canal deles e a gente está gravando. Já conheceu a noite, foi o primeiro dia que chegamos, né? Ontem. É. Aí o Claudio falou, não, quero levar vocês lá de dia para vocês verem a diferença. Até tinha comentado, falei, mas, pô, a noite é demais porque é por causa das luzes, iluminação, né? Mas durante o dia é sensacional, cara. E agora eu vou levar vocês em um ponto lá que é muito legal para tirar foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem vista da mãozinha da ilha? Agora eu quero levar eles num lugar irado pra tirar umas fotos aqui, da torre Eiffel. É ruim porque aqui tá muito concorrido hoje, muita gente, mas tá bom, a gente conseguiu tirar umas fotinho aqui, ficou legalzinho. Essa é a Galeria Lafayette, como vocês já conhecem, o prédio Opera, ele é bonito pra caramba, a plataforma ali de vidro tá fechada ainda pra tirar umas fotos e infelizmente não dá pra ir ali na plataforma. Eu fui uma vez só ali, as outras vezes que eu estive aqui em Paris, sempre esteve fechado, não sei porque que tá fechado. Eu só disse que tá fechado que desculpam pelo inconveniente e é isso. Os detalhes são impressionantes, né? Os vidros... Essa plataforma aqui, pena que tá fechado, né? Porque ia ser bem legal tirar uma foto ali. Paris da moda, Paris da Fume. Paris de tudo. Legal. Para, não sei falar. Eu não sei falar. Olha, crossover. Tô todo gorduroso. Não é um lugar muito alto, mas tem uma vista bem bacana assim da cidade. Eu gosto de trazer meus amigos aqui, as pessoas que vêm me visitar. Tô me seguindo um deus, né? Ou morreu. Chegou no sétimo céu. Sensacional mesmo. Fico encantável, porque o mais é com as estruturas mesmo. O estrelhado, sempre tudo. O estrelhado tem um cantinho pra galera ver a paisagem. Acho que é sensacional. Os prédios são históricos, é legal. Eu, particularmente, a gente tava conversando sobre isso, porque eu não gosto muito é da muvuca, assim. Muita gente. Atrapalha muito. Agora a gente acabou de sair de um metrô hiper mega lotado antes de chegar aqui. Mas assim, não é sempre. Mas é horário de pico, né? É. Horário de pico, acho que no mundo inteiro é assim, ó. Porque a gente pegou uns três e meia da tarde. Tava bem tranquilo. Tava vazio. Mas é metrô toda hora. Cada dois minutos passa a um. E aconselhava sempre que vinha a Paris, vem e anda de transporte público. Porque carro aqui é impossível. É pior. É pior ainda. Compra um cartão, custa cinco euros e aí bota uma carga pra uma semana ou um dia. Olha, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale porque, apesar de, dependendo do horário, os metrôs estarem cheios. Mas mesmo assim é muito rápido. De uma estação pra outra, minutos. Um, dois, três minutos. O tempo de espera também. Dois, três minutos de espera. Quatro no máximo. Então, se tiver lotado e for em pé, não precisa se preocupar porque não vai cansar. Rapidinho tu vai chegar na tua estação. Verdade. O passeio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria saber, convidados aí, os visitantes, se eles gostaram do passeio. Que vocês acharam. Top demais. Eu estou encantada com cada pedacinho que a gente visitou. A gente agradece muito você de coração por ter nos levado cada lugar maravilhoso. Que sozinhos a gente não teria conseguido. Claro não. Me dá mais orgulho ainda de ser brasileiro. De saber que nós temos um brasileiro na França. Que pode dar um suporte aí pra nós legal. E levar nós nos principais. Bom, em três dias. Hoje é o terceiro dia, né? Terceiro dia. Vocês não tem noção. Quer dizer, vão ter noção. Seguindo o brasileiro na França. Cada cantinho que ele levou a gente pra visitar. Foi muito legal. Isso é legal. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Gostou? Deixa o like. Compartilhe. Eu vou deixar o link do canal do Marcelo e da Daniela. Tá na descrição aqui. Prosperare na estrada. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.